Quanto às formas de aquisição da propriedade imóvel, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, sem a obrigação de pagar-lhes o valor correspondente e se agiu de boa-fé. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1254 Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé.